Na noite de terça-feira, por volta das 23 horas e 30 minutos, uma guarnição do Patamo, o Patrulhamento Tático Móvel, foi acionado para atender uma ocorrência de lesão corporal na Avenida Castelo Branco, marginal da BR-364, nas proximidades ali que dá acesso a RO-383. De acordo com informações, um homem estaria agredindo uma mulher. Os policiais então chegaram no local e constataram a veracidade dos fatos, pois a mulher apresentava diversas lesões e o suspeito também tinha algumas lesões. Porém, ele alegou que ela havia chegado no local e ele já estava ficando com outra mulher, ele que é ex-companheiro desta vítima. E a mulher já relata outra situação, relata que ela estaria fazendo programas sexuais e o suspeito não aceitava a situação e devido a isso começou a agredi-la com socos, cabeçadas e até mesmo mordidas. A equipe do Patrulhamento Tático Móvel esteve no local e conteve esse homem que teria refeito essas agressões e conduziu ele à delegacia. É importante ressaltar ainda que no momento da prisão ele estava bastante alterado, relatou que havia feito uso de bebida e toma também remédios controlados. Mediante essa situação, ele e a vítima foram trazidos à delegacia. Uma testemunha também foi conduzida à delegacia, onde deu a versão também dos fatos relatados. É importante ressaltar ainda que vídeos dessa situação foram divulgados nas redes sociais, inclusive uma situação revoltante é que pessoas passavam pelo local e não prestaram nenhum tipo de apoio, ou seja, apenas criticaram. Em certo momento de um dos vídeos, tem um homem que incentiva esse infrator, esse agressor na verdade, a agredir ainda mais essa mulher. Falou que era para meter o pau nela. E nessa situação causou muita revolta, as pessoas ficaram indignadas com as alegações dessa pessoa e populares que passavam pelo local não prestaram nenhum tipo de ajuda para separar a situação. O caso terminou aqui na delegacia de polícia e foi registrado como lesão corporal. Ou seja, essas duas pessoas foram conduzidas, provavelmente esse homem será responsabilizado, um laudo pericial foi feito, ou seja, a pessoa que foi vítima dessa situação passou pelo médico legista, onde foi constatado a veracidade das agressões. As imagens são de Flávio Júnior e Jefferson Santos para o jornalismo da TV Suruí.